Bom, é assim que está, terminei a suspensão, vocês viram né, fixei a quilha E aí eu precisava de uma cadeira para continuar Aqui sempre para a gente continuar, é bom ter já a cadeira no lugar para a gente ter ideia né De como vai ser Procurei na praça aí, tudo muito complicado Aí eu fui no dentista e encontrei uma cadeira lá Ele é um dentista de gravatada, o Dr. Rinaldo Barros, que é o nosso dentista E tinha lá essa cadeira, que tinha quebrado Falei, mas não está na garantia? Ele falou, não, não está mais na garantia E aí me deu a cadeira Procurei no lugar errado, eu deveria ter procurado no dentista que eu encontrava a cadeira Vamos ver se vai dar certo Bem, aqui tem a quilha, onde vai o mastro Aqui O pessoal costuma usar aqui, para fixação, umas chapinhas assim Mais ou menos assim Mais ou menos dessa forma aqui, que eles costumam usar Mas eu resolvi fazer Uma peça que segurasse para o barco, para ele ficar com mais apoio Porque aqui são dois pesos Só que eu não consegui fazer direito Aí fui parar lá no mestre Neildo Meu amigo Neildo Quero ver se vai dar errado agora Deixa que eu vou dar errado Fazendo lá do meu jeito não tem condição É isso, é aquilo, mas tá bom O feito aqui, ó Ficou assim O que ele fez lá O que ele fez lá ficou assim Ele já segura Porque aqui eu tenho dois pesos Porque aqui eu tenho dois pesos, né O primeiro é o peso do carrinho em si Com o motor sentado Que tá em cima da quilha Só a quilha Independente do mastro Aí quando eu coloco o mastro aqui Aí isso aqui se transforma, muda o lugar do peso, né Eu tô pendurado Aí se isso aqui em vez de só simplesmente ser uma chapinha de cada lado Ele não fica tão bom Eu acho que assim Fixando o mastro aqui Vai ficar muito melhor É assim que vai ser a continuação Olha, eu não vou colocar medidas Porque eu vou fazendo Eu sempre... A quilha, por exemplo, ela tá maior Depois vai ter que cortar, tá muito comprida Daqui a aqui Tem mais ou menos Mais ou menos, né Um metro e quarenta Um metro e quarenta Mas eu não faço desenho Não faço nada Eu vou fazendo O mastro Já vou botar um alto demais Depois tem que cortar Então eu não tenho uma medida padrão Eu sempre fiz assim Eu nunca fiz de outra forma Vai ser assim esse também Tchau 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 Tchau